Estamos aqui com o Du, marcou 3 gols na partida do Novo Talento Sub-15 Aqui no CDC Areião da Vila Cisper, qual a música você pede Du? A música que eu vou pedir é a gratidão do Lelo É isso aí, parabéns moleque Bateu o guardo GOOOOOOOL Esticou a bola longa, coloca na frente pra correr o Dudu Vem o Du, entra na área, com a perna direita Faz o corte pra linha de fundo Cara a cara com o goleiro, bateu o guardo GOOOOOOOL